E ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela Então vem, menina, mulher Eu chaco quando vejo você, sabe qual é Atração fatal me deixa de pobre Só eu e você no bole, bole Na mais te guio pro meu recinto Ouvindo Jorge, bem tranquilo Malícia invade, eu faço com amor Coisa que eles não fazem Tamo juntão na situação A lua nos chama para esse momento Ocasião se entrega pro Liron Que eu te dou meu coração Que é muito lindo Beijar você É bom a vera Tocar você Na primavera Sentir você Seminar sincera Astral, amor, paixão, paz, sentimento Chega na cor, chegou que eu te pego daquele jeito Alucina, me alucina A melhor flor, a essência divina Que me relaxa, me tira o estresse Essa noite eu quero você, toda sexy De lingerie agora vem, me aquece Todinha nua, assim você me enlouquece Mexe, rebola e depois sobe e desce Toda perfeita, cheirosa, doce e sensual Depois disso tudo beijora original Pra ficar suave, pra ficar no stylet Te degusto toda sempre nessa good vibe E beijar você, aham, é bom a vera E tocar você já é na primavera E sentir você sempre na sincera Sempre, 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 sempre na sincera E ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela